A CIDADE NO BRASIL Vai ter continuado a filmar A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, 12, 13 11, 12, 13 E a Raja se escondeu A Raja se escondeu